E aí, vocês já estão por aí então? Salve, salve rapaziada! Sejam todos bem-vindos ao nosso vídeo aí. Bom, no vídeo passado vocês viram que a gente finalizou essa N20 aqui. E faltavam só algumas programações e deixá-la funcionando, né? Então agora, o Dalvo tá ali. E aí, Dalvo? Muito erro? 18. 18? É, pessoal. Quando a gente desmonta um cabeçote, alguma coisa, é normal esses carros vovôs voltarem com a pá de erro na memória de falhas, tá? A gente exclui tudo isso aí, liga o carro, faz uma releitura. Deu tudo certo? Não tem mais nada ativo? A gente faz a programação dos bicos, que a gente vai em funções especiais do PDL. Cada bico tem um código de três dígitos, a gente anota, né? A posição 1, 2, 3 e 4 do carro. Então a gente pega esses códigos e coloca lá, bico 1, código tal, bico 2, código tal. Fez a programação? Beleza. Resetou os autoadaptativos, resetou o corpo, tudo. E o carro pode ficar funcionando de boa aça daí. Isso aí, pagou. Pagou tudo? Isso aí. Então, dá aquela partida. O que ele pegou mais fácil já? Agora vai fazer a nova leitura. Ó, o motor já zero, tá vendo? Ó lá, pessoal. Só na arrancada já deu oito files pela hora. Agora nenhum. Olha, todos os códigos zerados agora. Faz uma leitura rápida, né? Faz. Tá em 70% já, 14 módulos. 14 módulos, 70%. 17 módulos, olha lá. 13. 18. Esse carro tem módulo até para as portas, né? Uma para cada porta. Mais ou menos por aí. Isso aí. 100% zero código. Zero código de falha. Zero código. É isso aí. Agora ele vai entrar em funções PCL e PDL. Vai programar a posição dos bicos. Só deixa a sua ignição ligada. E depois a gente vai lá. É isso aqui, ó. Vai montar os acabamentos, tudo direitinho, né? Como eu falei no vídeo passado, sempre sai uma fumacinha de escapamento. Que a gente vai trabalhando. Suja a mão com óleo, bota ali. E acaba sujando o escapamento ali. Ou, às vezes, até não desmontar a tampa de válvula. Pode cair um pingo de óleo ou outro no escape ali. Até ele esquentar, limpar, queimar. Dar um pouquinho de fumaça mesmo, tá? E é isso aí. Bom, finalizando essa aqui, né, Davi? Nós vamos desmontar aquela outra N20. E depois nós vamos voltar para a queimadinha, né? Depois para o peijãozinho de novo. É. Esse peijãozinho que passou pela faixa de Gaza, né? É esse aí. Refugiado da Síria. Esse aí tem história já. Esse aí tem história já, né? Nossa senhora. Eu acho que esse aí foi o maior problema nosso em 2020, né? Não sei se tá em primeiro ou em segundo. É, não sei se tá em primeiro ou em segundo lugar, né? Em segundo, né? Acho que tá em... Tá em primeiro. Tá aí ainda, tá aí ainda. Tá aí ainda. Segundo já foi embora. E esse carrinho aqui, ó. A gente vai resolver ele. Isso é fato. Bom, vídeo de hoje vocês vão ver mexendo no Peugeot ainda. Tá aqui a nega me cobrando. Não me cobra. Ela vem com aquela cara, gente. Eu já sei que ela vem bomba pro meu lado, né? Bom, aqui eu já tenho bastante coisa desmontada na N20. A gente vai tirar esse cabeçote aqui já pra avaliar. E segue o baile, tá? Aqui tem uma dica boa pra vocês, ó. Quando for tirar esses positivos que fica aqui nessa capa, tire com o maior cuidado pra não fechar curto, pra não corromper arquivo. E depois quando tirou, bota a capa de novo. Olha a alegria da cara do homem, né? Mais feliz que pino lixo. Tá. Ficou boa. Ficou bom, cara? Vamos aqui na frente. Olha aí. Olha a serenidade do funcionamento desse motor. É isso aí. Tá preparado pra fazer porte agora, doutor? Vamos aí. Hã? Preparado aí, irmão. Olha em mim que você passa de ano agora. Ó, eu tô dando risada, ó. Acabou de me dar uma mijada daquelas mais 10 agora, né? Faz parte, né? Faz parte. Aí vê depois. Te daria uma bica que vai ver. Resulir. Povo, eu tô aqui, ó. Eu tô parecendo um cachorro de rua, né? É, tomo pedrada, tomo chute, tomo... Tudo na cara, não. Só eu apanho aqui, né? O que você tá procurando, essa lanterna, hein? Tá procurando vazamento, mas não tem. Tá procurando vazamento? Procurava vazamento. Tem que encontrar vazamento? Eu não acho que eu tô fazendo. Vou furar uma mangueira aqui pra vocês e você acha vazamento aí também. Não precisa, né? Não precisa, né? Tá, então tá certo. Vou trocar a bateria daqui, a gente volta pra lá pra amar um pouco. É isso aí, pessoal. Olha a cara de mal que essa N20 tem, hein? Vamos pegar aqui assim, olha só. Eita, é nóis, hein? Eu desligo. Olha só, olha aqui. Já estamos sem coletor de admissão, já estamos sem tampa, sem torre, sem bico, sem vela. Quase sem turbina. Quase sem turbina. Daqui a pouco a gente já saca esse cabeçote fora aí. A gente vai vendo a junta aqui o que foi que aconteceu, né? Vamos ver o restante aí do carro. Eita, fé, olha só. Tudo bonito. Bonito, bonito. Show de bola, hein, cara? Show de bola. Bom, vamos botar a N20 mais pra trás, vamos botar essa Jetta mais pra trás pra nós poder ter o ventilador aqui, ó. Estamos passando calor, né? Estamos morrendo de calor. É isso aí. E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Começando aqui um vlogão pro dia de hoje, tá? Olha aí, motores de BMW por tudo que é lado. Aqui, PJzinho. Eita, é coragem de fazer isso aí, hein, Delphi? Sim, vai. Meu guia do céu, cara. Mas tudo bem. Esse queimadinho vai voltar a andar. Bom, o que eu quero falar pra vocês é que a gente vai lá em São Paulo levar esse BMW aqui na parte da transportadora, tá? Pra entregar lá pra Andressa e pro Miguel. Tá aqui, ó. Até mostrar o carro todo na volta. Mostrar as condições que ele tá sendo entregue, né? Tá aqui. É isso aí. Nada de amassados, nada de danificados, apenas os danos que já tinham no carro, né? É um carro que tem um certo uso, então algumas marquinhas sempre vai ter. Bom, a nega vai com o Fiesta, a nega vai passando calor. Eu vou passando calor. Desculpa, tá? O que? Fiesta não tem ar. Porque nem tá quente, quase. Não, tá tranquilo. Tá super tranquilo. Pegou o toal com os escuros? Bom, tá beleza. É isso aí. Vamos lá. Partiu Osasco, lá na rua Henry Ford. Ó, 90 km até entregar esse carro aqui. Pra vocês falarem que eu não gosto de vocês, né? Olha isso aqui que a gente faz aí. Vamos lá. É isso aí, turma. 43 minutos pra chegar lá. 42 agora, 25 km de distância. A gente tá indo aí, ó. O BMW indo muito bem. Saiu lá de São José dos Campos. Arzinho ligado. Pegando esse trânsito maluco aqui de São Paulo. Daqui a pouco eu largo ela lá no pátio. E a gente segue viagem aí. Pessoal, eu tô numa bocada aqui em Osasco. Deixando esse carro aqui na transportadora. O que a gente passa pra poder agradar cliente, né? Bom, vou deixar o carro aqui. Tá no pátio. Vou pegar minhas coisas aqui de dentro. Pega aqui. Minhas moedinhas do pedágio aqui. E os comprovantes de pedágio aqui. Tô cheio das moedinhas agora. Deixa os comprovantes aqui pra Andressa aqui. É. Pronto. Isso aí é dela. Bom. É isso aí. Não tem mais nada meu aqui dentro. Não? Não. Não? Vambora então. Vamos lá que o meu carro tá lá fora. Rapaz, olha o barro que tem aqui. Pronto. É isso aí. Olha aí, pessoal. Aqui é o lugar. Acho que na segunda o carro vai. Na segunda o carro vai. Na segunda o carro é isso aí. Peguei um buraco ali em São Paulo. Tem uma trincadinha no para-choque. Depois não me manda a conta. Não tem problema não. Agora vamos lá. Vamos lá, pessoal. Saindo do pátio transportador agora aqui. E aí, negra? Pela aventura? Nossa. Pessoal livre, né? Aí chegando mais carro batido todo enquanto é lá. É isso aí. Olha o que a gente faz, né? Nossa senhora. Vai entregar a chave do carro ali. E tchau. Chegou zero de gasolina, tá indo embora com um quarto ainda do tanque. Passar um buraco aqui em outro lugar me atrapalhando aí. Eita. O pessoal tá bravo. Deixei lá, amigo. Tá chaveado lá, tudo certo? O que eu não é? Michael. Tá bom? Mandei um vídeo para a dona do carro como é que tá a situação dele. Posso ir para aqui? Obrigado. Boa semana. Você também. Bom? É isso aí. O carro tá aqui, ó. Carretão 259. Bom, é o endereço que mandaram. É o pátio ao lado do Copart, aqui em São Paulo. É Osasco. É Osasco, né? Aqui é Osasco. Rapaz, como eu me sinto mal fazendo essas coisas em países que eu tô abandonando um carro. É um filho, né? A gente concebeu aquela criança aí, né? Chegou morta na oficina. A gente deu a vida para aquele carro e... Agora tá abandonando a criança. Mas aí vai voltar para a dona. Vai voltar para a dona. Sabe que... Todo carro que eu monto no motor, às vezes eu tenho vontade de não devolver mais. Porque eu me apego no carro. Desapego. O LX, desapego. O LX. É o LX. Patrocina a nós, o LX. Rapaziada, chegamos na oficina. E o Pai do Céu, o que é isso aqui? Chegou. Dá até dois medos, né? Ah, tá aqui não muito. Só tem que ver o lugar certo para poder passar. Referência de plug com plug central, tá? Tudo certo. Ah, meu Pai do Céu. Não, a gente acha. Isso aqui é o de menos. O trabalho é organizar tudo. Isso aqui eu acho que é o... O que é? O que é? O... Detonação. Detonação. É um plugzinho normal. É um plugzinho normal. É um plugzinho que não cai. Ah, daí só pega e entra um pau. Bom, pessoal. Vocês estão vendo aí? Vocês acham que é fácil e é mecânico? Deus do livro. É isso aí. Aqui nós temos aqui também essas X5, suspensão a ar, módulo com defeito, mais outros problemas aqui na X5. A gente voltou de Osasco, agora foi punk pra lá. Calorzão da... E agora vamos terminar de resolver essa BM aqui também, né? Só BO, cara. Só BO. E aqui tem mais dois prontos. Só BO. Não tem nada de gostoso. Acho que de gostoso aqui, o que tem aqui, Nando? Gostoso é... Só os ventanas. Bom, pessoal. Agora o que eu vou fazer aqui, ó. O cabeçal da BMW tá fora. A gente vai mandar ele pra plana. E a gente vai começar a conferir a planicidade do bloco aqui. Tá bom? Isso aí é sempre muito, muito importante aí. O que mais? Hã? Tem um alicate de terminal. Alicate de terminal? É. Não tem nada de botar lá. Bom, não tem. Mas eu sei onde conseguir. Onde? Tem um site da SATA que tá no ar. A gente pode entrar lá, escolher o terminal. E tá lá no cantinho, tá escrito assim, onde comprar. Vou mostrar pra galera, já te mostro também. Agradeço. Bom, pessoal. Tá aqui, ó. Já entrei no site, ó. sataferramentas.com.br Eu vou deixar esse link na descrição desse vídeo aqui. E olha só como que é fácil, ó. Sobre nós, ferramentas manuais, equipamentos automotivos, onde comprar, ó. Você vem aqui. A minha internet não é muito boa. Olha aqui, ó. Aqui tá todos os parceiros que vendem a SATA ferramentas. Tá. Mas eu quero equipamentos automotivos aqui. Vou procurar o alicate que o Dalvo me pediu aqui agora. Não é aqui, ó. Mas olha só. Tem coletor, tem balanceadora, tem alinhador, montador, elevador, macaco. Ferramentas manuais. Alicates. Vamos achar o alicate que o Dalvo quer agora. Vamos ver se a gente olha aqui assim. Aqui, aqui, aqui. Hum, isso aqui eu queria. Isso aqui é interessante. Eu vou buscar. Olha que legal isso aqui, ó. Isso aqui eu queria muito, esse alicate, ó. Ele é bom quando a gente vai trocar os vedadores de BMW. Ele tem tipo uma redução. E ele multiplica a força aqui na ponta, ó. Esse alicate é muito interessante. Onde comprar? Onde que tem isso aqui? A gente clica aqui onde comprar. E ele vai dizer pra nós onde que tem. Compre online, ó. Dá pra comprar online ou encontre um local aqui. São José dos Campos. Estado, São Paulo. Ok. Será que tem aqui São José? Carregando. Olha aí. Olha aí, ó. Temos aqui na Nikkei Parten. Tem na APS, Comércio Parafus. Leroy, Catervale. Bagatini do Vale, Ferramentas. Tem tudo isso aí de loja que vende aquele alicate. Bom, já sei onde que eu vou comprar o meu alicate. Agora eu vou achar o alicate do Dalvo. E a gente vai buscar esses dois juntos. Então fica a dica aí. O site da SATA Ferramentas tá no ar. Sempre facilitando a nossa vida. Eita, nóis, hein? Vai passar o dia deitado aí, ó. Olha aí, a gente chegou, ó. Tava tudo o fio espalhado. Agora os fios já estão tudo começando a ficar no lugar. Ah, mas tá sem capa, Mark. Tudo bem que tá sem capa. Não tem problema, pessoal. Olha aqui, ó. Você tá espalhando o fio aqui, ó. E colocando cada plug no seu lugar e montando o chicote como se fosse o original. Daí ele vai amarrando com a fitinha. Depois vai tirar tudo de novo. E vai começar a encapar. E vai pegar de doador algumas peças desse outro chicote. Tipo essa calha plástica, essas coisas aqui. E encaixa ali. Depois de tudo isso aqui feito, o chicote volta pra dentro de novo. Daí liga todas as centrais, bateria, tudo. E a gente vai fazer esse carro funcionar. E aí, pessoal. Olha aí. Começando aqui mais um dia aqui na oficina. Aqui a gente tá com uma X1. Que é nessa X1 aqui, Dalvo? Vamos ver aqui no vidro dela aqui. Letra C. 12. A, B, C. 10, 11, é. 12. Essa aqui é a primeira versão da N20. Então essa aqui é com a Westgate a vácuo ainda. É isso aí. Primeira versão dos motores N20 é Westgate da turbina e a vácuo. Aí depois vem as versões com Westgate eletrônica. Bom, o cliente aqui, a gente fez um diagnóstico pra ele. E ele já começando a apresentar código de falha de bomba d'água. Tudo ele resolveu trocar a bomba d'água, tá? Ele forneceu aqui pra nós essa água desmineralizada. Trouxe pra nós o aditivo BMW Group. Bomba de água original BMW. Mas é fabricada por quem? Pela Pierburg. Então se você tá comprando de reposição e não quer comprar dentro da concessionária, pode comprar da Pierburg se tá comprando peça original, tá? Aqui a Valvatar Amostrati que tá trocando também. Quem que fabrica pra é a BMW aqui? Vamos aproveitar esses momentos pra descobrir essas informações aqui. A Bert. Bert ou Valer. Sempre vai ser original BMW, tá? E é isso aí. Vamos trocar essa bomba d'água aqui. Valva termostática. Colocar aditivo original. E fazer a sangria, tá? Ah, mas a água desmineralizada não é uma água original BMW. Não tem problema. Ela sendo desmineralizada não importa. É água, tá? Ela não tem nenhum produto químico. Só não tem adição de minérios. Minérios este que para consumo humano é muito importante que tenha, pessoal. Tá bom? Bom, aqui a gente agora tá desmontando tudo, tirando. E logo, logo a gente vai remontar isso aí. Chatinho tirar essa válvula, né? Isso aqui é televisão. É, mas faz parte da... Faz parte. Bom, essa BMW aqui veio do Rio. A gente terminou ela. Tá esperando o dono vir buscar agora, tá? É... O problema de trabalhar com essa linha de carros, pessoal, é isso aqui, ó. O carro tá pronto já pra fazer três dias. Aí até a logística do dono. Conseguir parar tudo. Vir buscar o carro. Não é uma coisinha tipo... Daqui ali em São Paulo, 100 quilômetros. É lá Rio de Janeiro. Demora. É moroso até pro dono vir buscar. X1 a gente tá preparando aqui já pra montar o motor. Essa aqui... Um belzaço dá desgramado. Tem que tirar bloco. Vão ter que tirar tudo, ó. A gente passou a régua. Você vai ver, ó. Olha o quanto afundou os cilindros. Tem que pular aí na bloco. Tem que desmontar o motor inteiro pra pular aí na bloco. É um bel desgraçado. Daí na hora de fazer a orçamentação, a gente não consegue cobrar por tudo, tá? Porque esse é o problema do carro premium. O carro premium tá assim, ó. Vamos gerar uma polêmica aqui. O carro premium hoje, BMW, Audi, Mercedes, tá virando um novo Mareia. Tá? Vamos falar bem a verdade. O novo dono desses carros, às vezes, não está preparado pra manutenção. Então é aí que começam os problemas. O cara saiu lá do Golzinho, do Palio, do Celta, do carrinho popular, né? E entra nesse carro porque ele pensa assim. Eu tenho 50 mil reais, 60 mil reais. Eu compro um popular zero. Ou eu compro um carrinho, um sedã médio aí, seminovo. Ou eu compro um premium e ando bem embarcado e pago de ricão. Aí vai lá, compra um BMW, compra um Audi, compra um Mercedes. Aí o sonho vira pesadelo. Começam os problemas. A manutenção é cara. As peças são difíceis de encontrar. Mão de obra já não é mais qualquer uma. E aí, meu amigo, aí o bicho pega. Aí começa a gambiarrem aqui, o silicone pra lá, não sei o quê. O parafusinho que já é mais original, já que não tem problema. E já começa a procurar preço, porque a peça é muito cara. Então tem que procurar preço na mão de obra. Daí já começam os outros problemas. A pessoa que está trabalhando, às vezes, não tem o conhecimento de trabalhar com aquele carro. Se você pegar um scanner bom hoje pra pegar um BMW, você vai entrar lá nas funções especiais de lá. Substituição de motor de partida. Você tem que apresentar um novo produtor de partida pro carro. Substituição de alternador. Tem que apresentar um novo alternador pro carro. E assim vai. Vamos trocar a bateria? Beleza. Tem que entrar nas funções especiais e dizer que você vai trocar uma bateria pra esse carro. Você não pode simplesmente desligar um e botar a outra. Aí faz, desliga uma bateria, bota a outra do BMW, dá um pau na fame lá e para, pisca, para tudo, para, não liga mais limpador. O carro não dá partida. Aí você olha um pro outro e diz assim, e agora? Só troquei uma bateria. Não tem nada a ver se é um problema. Que já estava no seu carro. O problema foi na troca da bateria. Então assim, muito cuidado. Antes de comprar um carro prêmio, faz uma listagem ali assim, procura ver quanto custa o pneu, quanto o disco, a pastilha, um braço oscilante. Ligue para um mecânico, dois, três oficinas aí e diz assim, não, cara, eu estou com um carro tal, eu queria ver quanto é que eu vou fazer um motor. Analise isso para ver se esse carro cabe no seu orçamento. Se não cabe, vai ser só dor de cabeça. Bom, plantei a treta e saí correndo. Agora é o seguinte aqui. Aqui tem todas as peças da X1. O cabeçote está aqui no chão, já está lavado tudo. Aqui é o dono que forneceu para nós aqui todas as peças, trocador de calor. Pegou um aqui. Ele é um importadinho, não é genuíno, mas faz o que. Bronzinas, ele trouxe essas aqui. Não, nunca usei essa marca. Mas faz o que? A gente não consegue mais bronzina de qualidade para esses carros. As variáveis eu trouxe duas usadas em bom estado, aparentemente. O que está acontecendo muito com esses carros? Não tem mais peças no mercado. Então a gente está com dificuldade de fazer um serviço bom. E é por isso que esse ano eu vou brecar a reforma de motores. Porque a gente não consegue mais bronzina, não consegue anel, não consegue pistão, não consegue... Bom, comprar uma bomba de óleo dessa aqui nova em concessionária está um absurdo. Você deixa um carro popular lá para trazer a bomba aí para casa. Se você precisar aí de uma bomba de vácuo, é cara. Se você precisar de uma bomba de água, você vai uma coisa. Olha só. Nessa X1 que eu estou mostrando aqui para vocês, o dono comprou aqui aditivo, bomba e válvula nova. Só nessa brincadeirinha aqui, quase R$7.000. E aí? Para mim é muito bom. Porque ele comprou peças originais, ele optou por isso aqui, ele foi lá, ele passou o cartão dele, ele comprou. Eu não fico girando esse montante todo na oficina, passando cartão, parcelando, pagando taxa, pagando isso, pagando aquilo. É muito bom quando traz essas peças. Para mim é muito bom. Mas eu fico pensando, todos têm a condição de comprar peças nesse valor? Para fazer uma troca de válvula termostática e bomba d'água? Fica aí a minha reflexão, tá? Não quero desanimar ninguém até o carro, não estou dizendo que o carro é ruim, só que é um carro caro de manter, né Dalvin? Bem caro. E quando quebra, tem que ter o pila. Se não tiver o pila para manter, meu amigo, o carro vai ficar parado, tem jeito. O Dalvin já trocou a bomba d'água e a válvula termostática, né? Então o que que ele fez agora? Ele iniciou o processo de sangria lá dentro do carro. Onde o que que ele vai fazer? Ele vai botar o ar-condicionado, o Dual Zone, nos 2,28 graus, chave ligada e vai pisar o acelerador até o fim durante 30 segundos. Isso vai ativar o processo de sangria da BMW aqui, dessas que tem a bomba d'água elétrica, ó. Ela já começou, pode soltar o Dalvin, já começou. Já ativou a bomba d'água, vocês viram que sugou a água aqui agora. Agora durante aí mais ou menos 12 a 15 minutos ela vai continuar esse processo. Nesse período, a primeira coisa que a gente vai fazer agora vai abrir esse sangrador aqui, vai deixar sair um pouco de ar daqui, um pouco de ar daqui e depois fecha os sangradores e deixa ela trabalhar por conta, tá? E é isso aí. Olha ali, o Dalvin já abriu aqui agora. E daqui a pouco a bomba vai entrar em função de novo. Bem o segundo ciclo de onda. Pronto, dá pra fechar ali, ó. E aqui começa aqui já a jorrar água aqui dentro. E agora a gente vai completando a água do radiador conforme a necessidade aqui. E é isso aí. A gente vai abrir isso aqui também um pouquinho. Olha lá, dá boa. Esse Dalvin, cara. Pensa um cara que pegou fácil a mãe das BMW. Olha lá, viu? Olha o arzinho, pode fechar. Eita, nós. Vamos começar a completar essa água aqui. Isso aqui é normal, gente. Vaza água mesmo, não tem jeito não, tá? Hã? Vamos botar o aditivo. Vamos botar primeiro com o aditivo e depois a gente vem com a água mesmo. E é isso aí. Agora daqui uns 15, 20 minutos aí ela vai fazer todos os processos. Então ela vai ficar monitorando pra ir completando o nível aqui, ó. Olha ali, ó. Pode dar. Eita, nós. Que coisa linda de Deus, hein? Max. Toma uma água, né? Max. É bom sede. Vai ter gente pra comentar. Você está falando a nomenclatura do fluido de arrefecimento errado. Porque a norma não sei das quantas. Aí eu mando a criança dormir nessa hora. Uma coisa, pessoal, uma coisa é você ter a teoria. Outra coisa é você ter a prática, né? Eu vejo muita gente vendo nos comentários tecer uma teoria assim, é gigante. Mas na prática, não sabe nem o que está fazendo. A teoria é bacana. A prática é bacana. Os dois aliados, aí é a delícia suprema, né? Pessoal, olha aqui, ó. Olha a quantidade de silicone que a gente tem aqui. Tá? Se você notar aqui, ó, tem silicone por tudo. Já vou virar aqui e vai ser pior ainda. Ai, é pesado isso aqui. Olha só isso aqui. É meio show dos horrores, né? Mas nós encontramos a pessoa que aplicou tanto silicone. Ela foi reabilitada e hoje está curada. Ela vai dar uma palavrinha pra gente. Espero que vocês deixem aí nos comentários uma palavra de apoio. E incentive essa pessoa a se livrar do vício do silicone. Eu comecei o uso abusivo de silicone desde muito pequeno. Quando eu descobri que a gente podia, em vez de botar juntas no carro, eu comecei a usar silicone e não parei mais. No começo eram doses pequenas, como mandava o manual do fabricante. Depois eu fui usando cada vez mais e mais silicone e não parei mais. Antes eu usava um tubinho de silicone a cada três motores. Então comecei a usar um tubo de silicone por motor, dois tubos de silicone por motor, cinco tubos de silicone por motor. Quanto mais silicone usava, mais eu queria ver silicone nos motores. Eu fiquei viciado em silicone. Foi aí que os problemas começaram a acontecer. Eu usei todos os tipos de silicone, da Dirco, da Vult, da Loctide, da Orbe, da Stick Motors. Eu usei todos os silicones que encontrava e nenhum me satisfazia mais. Então comecei a aplicar cada vez doses maiores e maiores e maiores motores. E os problemas na minha vida só multiplicaram porque os motores começaram a travar. Começou a ter muito problema de vazamento de óleo por cálcio hidráulico de silicone e a minha vida foi ladeira abaixo. Mas aí eu conheci o canal do Klein e vi que a gente não precisa ser um refém do silicone e não precisa usar tanto desse artifício. Vi que ele usa uma cinguinha para aplicar em pequenas quantidades e dá para viver uma vida assim. Hoje eu estou há cinco meses sem usar silicone exagerado e a minha vida só está melhorando. Fica aqui o meu relato.